Olá gente, bem-vindos a mais um programa do A Vida é Assim e eu quero agradecer a vocês antes de começar, né, efetivamente essa entrevista, quero agradecer muito a vocês que estão assistindo, que estão gostando, que fazem seus comentários, que compartilham, né, então pra começar ele passa no YouTube toda sexta-feira às 22 horas da noite, no domingo vai pras páginas do Facebook, tanto a minha quanto do programa A Vida é Assim às 10 da manhã e terça-feira no Instagram também às 10 da manhã, e aí eu peço pra que você comente, se inscreva, curta as páginas, compartilhe, dê sugestões, né, de novos temas e temas sempre nessa linha de profissões interessantes, polêmicas, engraçadas e histórias reais também, né, histórias que podem, que possam inspirar pessoas, histórias que possam ensinar, né, mostrando que a vida é assim, né. Hoje a gente vai fazer uma, vai bater um papo e vão falar de um assunto muito delicado e eu quero que você preste muita atenção nessa entrevista de hoje, porque é como se fosse, é um, como se fosse um serviço social mesmo, né. Chegou até mim uma mãe pedindo ajuda pro seu filho, ela se chama Juliana Barbosa, a mãe do Daniel de um ano e quatro meses, que tem uma doença raríssima que se chama cromossomo X e ela vai vir, tá aqui pra explicar pra gente como é essa doença, quais são os cuidados que o filho dela precisa ter e como que você aí de casa pode ajudar essa família e esse pequeno Daniel, né, a entender a cura dessa doença. Então vamos conhecer. Juliana, obrigada pela presença, espero que esse programa possa auxiliar bastante a você conseguir ajuda e eu quero que você fique aqui, tá, pra você entender onde você pode ajudar, né, nessa, o Danielzinho que tem essa doença raríssima que é cromossomo X. Você tem quatro filhos, Matheus de... Dez, David de sete, o Daniel de um ano e quatro e a Maria, Maria Rita de três meses. Que você teve a Maria Rita porque era importante... Fora o tratamento do Daniel. Pra ajudar, né, a colher as... o que que se colhe? A gente colheu o material genético dela, que é o tecido e o sangue do cordão umbilical. Pra conseguir ajudar o Daniel, né? Isso. Todos os outros tudo ok, só o Danielzinho com essa situação. É, foi o que os médicos nos disseram. Eles podem até ter alguma anomalia porque eles não foram testados. Tá. Mas nenhuma anomalia que desse algum sintoma... Que apresentasse, né? Que apresentasse. E é como é genético, é da sua parte então, veio de você. É da minha parte. Você, quando criança, você já teve algumas das características? Tive. E foi o quê? Tive pouco cabelo, né, até os meus três, quatro anos. Eu parecia até um homenzinho, que era cabelinho bem fininho e muito pouquinho. E tive dentição só aos dois anos, né? Então, só com dois anos que eu tive minha dentição. Pelo no corpo, eu não tenho. Então, dessa doença, só esses três características que você teve? Só, só esses três. E aí, com dois meses de idade, o Danielzinho, você sentiu uma febre forte e aí foi pro médico e fez uma bateria de exames, é isso? Isso. Na verdade, ele ficou assim, teve várias internações. Então, nessas idas e vindas de fica internado, vai pra casa. A gente foi muito bem recebido ali no hospital municipal. Fizeram vários exames nele. E aí, com certeza, a equipe que estava cuidando, na época que a gente estava internada, eles solicitaram uma geneticista de São Paulo pra avaliar o Daniel lá no hospital. E aí, eles chegaram à conclusão que o Daniel tinha que ser encaminhado para alguns especialistas. Mas que aqui em São José, já não tinha mais, assim, o que oferecer. Sim. Então, encaminharam a gente pra São Paulo e ele passou com imunologista, com cardiologista, com neuro e com geneticista. Tá. E cada um na sua área, o geneticista foi o último que a gente passou. O Daniel teve alguns diagnósticos. Qual? Ele tem uma bactéria pequena no coração, chama Kavazaki. Kavazaki. É uma doença fácil de ser tratada, né? Mas, por causa das outras doenças, ainda não pode ser tratada. Ele tem três massas no cérebro, que hoje não podem ser chamadas de tumores, por causa do estado clínico dele, não foi feito biópsia. Tá. Então, como não se tem um laudo da biópsia dizendo que é tumor, não se pode se chamar de tumor. Ele tem uma dermatite atópica gravíssima, ele não gosta... Dermatite é o quê? É uma doença na pele. Não. Não, é uma infecção na pele. Então, assim, ele não gosta muito de roupa. Tá. Mas, quando ele usa, ele tem que usar roupa 100% algodão. E a única fralda que não causou lesão nele foi uma fralda especial também. Então, assim, se a gente usa qualquer outra fralda, a gente já fez esse teste, até mesmo, pra dar o retorno pro médico. O bumbuzinho dele, a área genital dele chega a ficar, assim... Toda assada. Não, chega no vivo. Nossa. Parece que é queimadura, assim, de fogo. Tá. Então, é... Então, ele tem a dermatite, tem o kawazaki, quatro, três maços do cérebro. Ele tem alergia à proteína do leite, então ele tem que tomar um leite especial. Então, você nem deu uma mão pra ele. Não. Eu amamentei ele até o segundo, terceiro mês. Depois eu até cheguei a mudar a minha dieta pra continuar amamentando ele, mas não adiantou. Aí, os médicos orientaram, mãe, vamos passar ele direto pro leite especial. Então, ele toma um leite especial também. E agora, ele já, assim, ele já se alimenta de outras coisas. Porém, tudo que ele, que eu vou oferecer pra ele, eu tenho que prestar atenção se não tem a proteína do leite. Então, por exemplo, se eu vou fazer um bolo em casa, o bolo que eu faço pros meus meninos maiores, eu não posso dar pra ele. Então, tudo pra ele tem que ser especial. Ah, ele é imunodeficiente. Então, assim... Significa o que é? Que ele não tem imunidade a nada. Pra nada. Pra uma gripe, nada. Pra nada. Os médicos, quando eles foram me explicar o nível da gravidade da imunodeficiência dele, eles falaram assim, mãe, você já ouviu falar que a imunidade de quem é soropositivo é baixa? Eu falei, já, já ouvi falar. Então, a do Daniel é mais baixa ainda. Entendi. Se a gente pudesse, até eles brincaram comigo por eu ser professora de matemática, eles falaram assim, o caso do Daniel, pensa numa escala, você tem os números positivos e os números negativos. A imunidade do Daniel tá lá nos números negativos. Então, é abaixo de zero. Entendi. Então, uma gripe pra ele, o que a gente pega é uma gripe pra ele, assim, é o fim do mundo. Tanto que com essa pandemia, a gente realmente não sai com ele pra nada. Vocês têm que cuidar muito bem, né? Tem, a gente tem que tomar muito cuidado por causa dele. É, exatamente. Esses exames todos que vocês fizeram lá em São Paulo, foi tudo pelo convênio ou tudo pago? É, meio a meio. Tá. Alguns exames que eram cobertos pelo convênio a gente fez. Alguns exames a gente conseguiu pelo SUS, mas alguns exames não eram nem ofertados pelo SUS e o convênio também não cobria. Então, a gente teve que pagar, né? Então, assim, até aqui a gente já gastou bastante com o Daniel, porque o que que acontecia também? O Daniel, ele tinha uma época que ele tinha que fazer, assim, hemograma a cada 15, 20 dias. Nossa. E o convênio cobrava, ele cobria um. É. Aí, quando a gente ia fazer o outro, ele falava, não, mas você já fez um, não vou cobrir outro. Então, a gente, pra não ter aquela demora da justiça de você pedir judicialmente, a gente acabava pagando. Apagando. Mas como era, assim, os exames longos, por exemplo, eu já cheguei a pagar sexo e ansiagem e exame de sangue pro Daniel. Entendi. Então, e aí, depois de tudo isso, a parte genética começou a fazer alguns exames. Tá. E nesses exames, e com o histórico familiar, e com os sintomas que o Daniel apresentava, eles chegaram à conclusão que o Daniel tem uma doença chamada doença do cromossomo X. Do cromossomo X. Só que, assim, é... Então, espera só um pouquinho, Juliana, que aqui tem bastante papo. Só um minutinho, que eu quero te chamar pra conhecer um pouquinho o trabalho da Luciana Nunes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sabe por que muitas vezes as pessoas cometem erros como esse? Ou travam na hora de falar inglês? Porque estudam com métodos tradicionais, em que aprendem um monte de palavras soltas, e na hora de juntar, tudo complica. Ou eles demoram pra formar a frase, ou ela sai errada, ou pior, nem sai. Agora, vamos ver a forma correta de responder essa pergunta? Viu a diferença? Viu a diferença? Viu a diferença? Viu a diferença? Então, falando aqui. Aí, você já gastou do seu dinheiro os exames e tal, e detectou que era o cromossomo X. E o que que é isso? Então, é uma falha genética em alguns pares de cromossomos. Só que assim, tem outras pessoas que têm a mesma doença que ele, apesar de serem poucas pessoas, né? Por isso que ele é uma doença rara, mas geralmente essas pessoas têm, assim, um ou dois pares de cromossomos danificados. Elas apresentam um ou outro sintoma. O Daniel apresenta muitos sintomas. Então, isso leva a equipe médica a crer que ele tem vários pares de cromossomos danificados. Só que pra eles agirem e verificarem qual é o melhor tratamento pra ele, que na verdade, assim, eles não chamam nem de tratamento. Porque eles falam, Juliana, pra ter, pra gente falar que é tratamento, a doença tem que ter cura. E a doença dele não tem cura hoje. Então, a doença do cromossomo X não tem cura. E é degenerativa. Ela é degenerativa. Então, ela vai piorando conforme, além dela atrasar o desenvolvimento, por exemplo, o Daniel tem um ano e quatro meses, e não tem nenhum dente ainda, né? Até às vezes eu falo assim, já vi esse filme antes. Ele não tem nenhum dente. Agora que ele tá começando a querer andar. Então, agora que ele tá... Então, ele não anda. Ele não... Ele fala? Não, não fala. Ele ouve? Ouve. Tá. O cérebro dele funciona tudo bem? Então, é aí também que os neurocirurgiões tenham uma preocupação. Que as massas, elas estão se deslocando. E o medo deles, às vezes, é se deslocar para algum ponto que, por exemplo, cuide do movimento, da fala, do aprendizado. Então, qual é a urgência de tratar... Na verdade, a palavra não é tratar. Hoje, existe para o cromossomo X algumas terapias, né? Que podem dar uma qualidade de vida para o Daniel. O Daniel, hoje, ele é febre o tempo todo. Eu até falo assim que, quando eu levo ele no pediatra, eles aferem a temperatura. Ele já tem autorização para entrar na sala do pediatra com febre. Porque a menor temperatura que ele faz é 38. E ele fica medicado o tempo todo? Não. Não fica medicado. Não precisa. Não pode. Não resolve. Não resolve. E quanto mais a gente medica, mais o corpo dele fica imune àquela medicação. Então, hoje em dia, a gente trata ele no banho o tempo todo. Então, é um banho de tanque que a gente fica dando para ele para refrescar. Porque é igual a gente quando a gente está febril. A gente também fica com o corpo ruim. Ele é o tempo todo, só que ele é um bebê de um ano e quatro meses. E ele come por si só? Não, a gente tem que dar. A parte cognitiva dele funciona bem? Funciona. Até os mestres falaram que ele ia ter um atraso. Ele realmente faz as coisas um pouquinho mais devagar. O desenvolvimento é um pouquinho mais devagar que as outras crianças. Mas eu vejo que ele é muito inteligente. Ontem eu brinquei, eu estava brincando com aquele spinner. E os mestres falaram que ele não seria capaz de brincar sozinho, assim, com um brinquedo igual àquele. Porque ele se movimenta. E eu dei o spinner e ele entendeu que ele tem que segurar o meinho e girar o... Até filmei para mostrar para o mestre. Ele sabe, ele me viu fazendo algumas vezes. Mostrei para ele. Só que eu fazia na minha mão. Depois eu vi que ele tinha dificuldade de pegar na mão. Mas eu ensinei ele a fazer segurando na mesa. E ele fez do jeitinho dele, mas fez. Então, eu sei que eu não posso comparar o Daniel à outra criança da mesma idade. Sim. Que o desenvolvimento dele vai ser mais lento que o outro. Inclusive o peso, o peso dele é menor do que de uma outra criança. A altura, tudo isso, a gente... E a alimentação também é diferenciada. A alimentação é diferenciada. Além da preocupação com a proteína do leite. Por exemplo, hoje eu não posso dar nada em pedacinhos para ele. Uma criança de um ano e quatro meses já está comendo sopa, sopinha, mais sólida. Ele não, está comendo sopa... Tem que ser mais líquida. Mais líquida, porque ele engasga. Ele não tem esse entendimento de mastigar. A gente já tentou ver para ver se influencia, mas ele não consegue. Ele acaba soltando tudo que comeu. Entendi. Então, o médico pediu para a gente não forçar mais. Sim. Então, essas terapias que existem para o Comossomo X, é para dar uma qualidade de vida para ele. Até, igual os médicos falaram, mãe, é muito difícil para a gente falar para uma mãe que a doença do filho não tem cura. Você fica imaginando assim. Mas meu filho vai ficar assim, ainda mais quando a doença é degenerativa. Quer dizer, a criança vai definhando. Conforme o tempo. Então, assim, só que o ramo da genética está evoluindo muito. Eles falaram assim, hoje a gente não tem essa cura. Mas pode ser que daqui 10, 15 anos tenha. E esses exames que ele precisa, igual eles me explicaram, o ramo da genética, o nosso DNA é um só. Não importa se eu tenho um ano, se eu tenho 10, se eu tenho 80. O meu DNA não muda. Então, por que é importante, além dessas terapias, para o Daniel ter uma qualidade de vida? Porque tendo esses exames, assim que surgirem, que a cura surgir, já se sabe quais são os pares que estão danificados. Já sabe o que tem que ser feito. Então, são dois passos. Primeiro é fazer. Agora, você falou que em outubro agora tem um exame que ele vai fazer, né? Se a gente conseguir o dinheiro. Então, vamos lá. Porque são duas partes, duas fases. Primeiro vai ter que descobrir, fazer a tipagem que você falou, né? O que ele tem que... Então, explica direitinho para quem está assistindo. O que ele tem que fazer agora que a primeira é em outubro? São 23 exames. Cada exame é para um par de cromossomo. Nós temos 23 pares. Nesses pares são testados em qual par está o problema no X, né? Só que igual os médicos falaram, ah, podia ser que a gente faça o primeiro, o primeiro já dê danificado. Só que o Daniel tem vários problemas. Então, não pode confiar que é só aquele par que está. Infelizmente, no caso dele, tem que testar todos os pares. Entendi. E é onde encarece, porque os exames são caros, não são ofertados pelo SUS, né? Você tem convênio. Exatamente. Nem convênio. Nem o convênio, porque na verdade não tem em nenhum parceiro que abrange o convênio. Entendi. Então, as consultas dele são todas assim com especialistas particulares. Então, cada consulta, ele passa pelo neutrólogo, a consulta do neutrógula é 500, do genexista é 900, então assim, cada especialista... Aí, a neutróloga é aqui em São José, mas os outros são todos em São Paulo. Aí você tem que ir pra São Paulo. Fora o custo, né? Tem que ficar com ele lá quase que um dia todo, né? E volta, ele tem um médico pra passar em Itajubá. Não é uma consulta que a gente consegue ir direto, porque ele não aguenta uma viagem daqui até lá direto. Sim. Aguenta um pouquinho aí, porque eu quero te fazer uma outra pergunta, mas já já a gente tem um recadinho pra você da Labresa. Bem-vindo. A-M doute. A-M-I-N. Tchau, tchau. Bom, é isso aí, recadinho dado. Bom, e aí como são vários exames, essa primeira tipagem que vai fazer, são 23 exames, cada um custa quanto? Então, a gente fez vários orçamentos, chega de 18 a 20 mil reais. Um só? Um só. E você vai passar por 23? 23. Meu Deus, é muito dinheiro. Mas o primeiro já está marcado. Está marcado assim. Mas tem dinheiro? Não, não tem. Não tem dinheiro. E aonde, meu querido, aquele que está assistindo agora, onde entra você para poder auxiliar, né? E aí existe uma plataforma que você criou uma página no Instagram, foi isso? Isso. Que se chama como? Ajuda o Dani. Ajuda o Dani. Vai aparecer aqui embaixo e aí lá você posta toda a história, tudo que você precisa, né? Os valdos. A gente está, a gente criou três dias atrás, né? A gente está começando a alimentar a página, tanto no Instagram quanto no Facebook. No site, a história dele, assim, resumidamente, mas como foi desde o início da descoberta até agora, tem no site da vaquinha, está explicando. É, eu li. E no Instagram, no Facebook, a gente está alimentando, né? Tá. Então, a gente criou, a gente tinha a página particular dos pais dele e a gente foi orientado, olha, cria uma página só dele para fazer uma campanha em relação ao Daniel. Então, a gente criou essa página há dois dias atrás, a gente está começando a alimentar. Mas aí você é professora, mãe de quatro filhos, né? E aí, como que dá tempo a gente alimentar de uma forma correta as redes sociais? Não dá tempo. Então, está aqui um apelo, né? Você que, de repente, trabalha com rede social, que pode ajudar, não em dinheiro, mas em cuidar, né? Você manda o material todo, né? Sim. E você posta, cuida das redes sociais, ela fazer um site, cuidar. Eu nem preciso de site, mas assim, ter as informações online, ela é importante para entender a seriedade. Então, está aqui um apelo. Se você quer ajudar e entende de redes sociais, não precisa ser nenhum expert, né? Não precisa ser formado em mídia digital, nada disso, mas poder auxiliar aí, né? Porque é jornada dupla, né? Professora, mãe de quatro filhos, tudo mais. E a gente também, a gente ficou muito tempo fora das redes sociais. É desde que eu me casei, a gente ficou dois anos só com rede social, depois a gente resolveu não ter. E agora tudo mudou. Facebook mudou, Instagram mudou, então a gente está meio perdido, assim, em recursos, como é que faz. Às vezes eu acho que eu mandei e não mandei. Então, as coisas estão meio, assim, cruas por causa disso. Então, é isso, tá? Fica aqui o apelo para você que quiser, só entrar em contato com ela aqui, pelo próprio Instagram e pela própria página que aparece aqui, eu oferecer a sua ajuda. E aí, orientação jurídica, você tem também um advogado que está te auxiliando nisso? Então, eu tenho uma amiga, né, que trabalha no Ministério Público e ela está dando algumas orientações para mim. Sim, mas foi o que ela mesmo falou, ela não pode me representar por ela trabalhar lá, né, da conflito de interesses. Então, até ela falou se eu conseguir um advogado. Então, você também precisaria de um advogado que pudesse cuidar dessas coisas? Isso, sim. Hoje eu não tenho condição de pagar, né? Posso ser que depois que tudo isso passasse, até poderia pagar o advogado, mas hoje eu não tenho condição de pagar o advogado. Porque tudo realmente vai para a saúde do Daniel. Até ela falou para mim, Juliana, a pessoa que você, se você conseguir um advogado, mesmo que às vezes, né, tenha acabado de se formar, ela falou assim, eu oriento, eu passo os modelos que a pessoa precisa fazer. Das petições, né? Ah, então mais um apelo aí. Ela falou assim, eu faço a releitura para ver se está tudo certinho. Claro. Ela falou, eu não posso entrar no seu nome por já trabalhar aqui. Que legal. Então, tá aí, gente, ó, mais um apelo. Vamos ajudar, né? Porque a ajuda não é só o dinheiro, né? Sim. É a sua expertise em favor de uma causa nobre. Então, como você disse, você é advogado novinho, vai ter esse respaldo da sua amiga do MP, né, que pode orientar. Porque sempre vai ter que ter um advogado ali para auxiliar nessas questões, né? E acredito que esse caso, Daniel, seja uma experiência em tanto, né? Porque envolve muita coisa. É. Uma experiência tanto para o profissional, né, se desenvolver, quanto de forma humana, né? Poder ajudar e contribuir, né? Com essa causa interessante e nobre e triste, né? Porque a gente, ah, eu sou mãe, né, Juliana? A gente fica se compadecendo, né? E eu, no caso, eu acabo até sofrendo, tanto eu quanto meu esposo, né? É que eu acabo falando mais, eu exponho um pouco mais, agora ele é um pouco mais reservado. Então, acredito que às vezes ele acaba sofrendo até mais, né? Mas porque a gente tem outros dois mais velhos e que eles têm sonhos de criança que hoje a gente não pode realizar. Então, é, às vezes eles falam assim, ah, mãe, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Eles entendem que eles não podem, mas ao mesmo tempo eles são crianças, né? Eles veem assim, ah, eu queria um videogame, ah, eu queria isso, eu queria um sapato, assim. E hoje eles não podem ter, porque eles entendem que tudo de recurso que a gente tem de financeiro seja voltado para o Daniel. Eu fico, eu até fico um pouco preocupada com o meu de sete anos, porque esses dias ele ficou falando assim pra mim. Ai, mãe, mas se não me tivesse, era menos um problema pra você, né? Ai, Jesus! Eu falei, não, eu falei assim, imagina! Não é isso, não. Então, assim, eu fico até preocupada com esse negócio. Então, eu tenho conversado muito com ele, ficando muito, às vezes eu coloco ele pra dormir junto comigo, pra ele sentir, assim, que ele é tão importante quanto o Daniel. Eu falo pra ele, filho, se a mamãe perder você, ou o Matheus, ou o Daniel, ou a Maria, é a mesma dor. Então, assim, então às vezes eu fico pensando, poxa vida, eu queria tanto também realizar algumas coisas pra eles, e eles tiveram que amadurecer muito rápido, porque eram muitas, são muitas internações com o Daniel, que aí tinha que ficar com o Daniel no hospital, tinha que ficar fazendo videochamada, então eles viam a mãe só pela videochamada. Então, é, mas graças a Deus eu tenho uma família de um alicerce muito bom, minha mãe, minhas irmãs ajudam, assim, muito, né? Dão também um respaldo pro Vanderson, né? Porque, querendo ou não, é difícil pro homem também, porque doença é uma coisa que foge do nosso controle, né? E os pais gostam de ter o controle da vida dos filhos. E isso foge do nosso controle. Então, assim, ele também se viu meio perdido, porque eu tava internada com um, e ele com dois em casa. Então, assim, as atividades que eu fazia com as crianças, ele, opa, peraí, agora eu tenho que fazer. É. Então, assim, todo mundo teve que amadurecer muito. Sobrecarrega tudo e o emocional, né? Exatamente. Como fica, né? Se faz acompanhamento. Bom, antes de eu passar a próxima pergunta, tem mais um recadinho pra você da doutora Priscila Helena. Priscila Helena. Priscila Helena. Tá, voltando. Pelo lance também, não é só o financeiro, é o psicológico. Você recebe alguma ajuda psicológica de algum psicólogo, alguém que te acompanha? Não. Eu até, o Davi, eu até tinha começado a passar ele pela psicóloga, mas tava ficando muito caro, né? E não que a saúde dele seja menos importante que a do Daniel, mas nesse momento eu não conseguia ajudar ele. Eu até tentei solicitar pelo convênio, mas tem um tal pedido no convênio, tô esperando surgir vaga, porque por causa da pandemia os horários dos psicólogos diminuíram. E aí eu tô, não tem muito psicólogos infantil, né? É, não tem. Não tem muito. É. Então os que tem já estão com os horários cheios. É. Só que às vezes eu ficava meio, eu fico meio com medo assim de, poxa vida, esperar e o menino tá nessa situação, de, nessa preocupação toda. Então, mas aí eu acabei parando a psicóloga dele por causa disso. Porque, por mais que tenha totalmente o valor pra, mas pra gente hoje num momento pesa. É. Em relação a tudo que a gente gasta do Daniel. Daniel usa uma pomada pro corpo dele pra aliviar um pouco, porque a médica disse que é como se ele sentisse queimar a pele. Ai. Essa pomada dura assim, sete dias e que custa 90 reais. Nossa. Na verdade não é uma pomada, é um potezinho assim. Então antes de eu entrar nesses gastos mensais que você tem com ele, eu quero fazer outro apelo, né? Vamos aqui fazer um apelo, gente. Então você que é psicóloga infantil, que quer ajudar, agora é isso, é contar com a vontade das pessoas. Porque na verdade as pessoas têm vontade de ajudar, mas às vezes não tem como ajudar. Então, tá aqui, se você é uma psicóloga e não só cuidar de um, né? Mas eu vejo importante cuidar da família toda, né? Do lado emocional, psicóloga, toda a família. Mais uma vez, eu deixei aqui o Instagram deles pra você entrar em contato e oferecer a sua ajuda se você puder, se você quiser, né? Oferecer esse suporte aí de graça, porque você tá fazendo vaquinha, então você tá fazendo vaquinha porque realmente a gente não tem dinheiro, né? E aí vamos entrar nesses custos. Quanto você gasta por mês com ele? Nossa! Uma chupa, assim, dá um... Olha, ele tem... Porque, assim, toda a medicação dele é muito especial. Então, ele tem uma vitamina que ele toma, que dura aí oito dias e é noventa reais. Ele tem essa pomada, esse creme que ele usa. Também dura no máximo, porque assim, essa pomada, toda vez que ele toma banho ou que ele se molha, eu tenho que passar. Então, é claro, no dia que tá um pouquinho mais frio, que eu não preciso dar tantos banhos nele, eu acabo passando menos ela. Mas esses dias de calor, ele toma banho, tem que passar. Quanto dá, então, em média, o custo com ele mensal? Nossa, com fralda. O leite, a gente, por um tempo, a gente tava pegando no... Porque é um leite fornecido pelo Estado. Mas aí, com a pandemia, eles falavam que não precisavam renovar, a gente não renovou. E depois, eu fui buscar, eles falaram que já tava fora, que eu tinha que renovar novamente. Eu entrei com toda a documentação, agora tô esperando liberar novamente o leite. Mas o leite, por exemplo, é cento e setenta reais e dura dois dias. Meu Deus, como é caro! Como é caro! Sabia! E a minha sorte foi que o mais caro, ele toma o pregominho. Mas o leite é cento e cinquenta cada dois dias. Tem essa pomada, que é oitenta reais e dura dez dias. Tem duas... são duas vitaminas que ele toma. Uma é noventa e a outra é setenta. E o problema, assim, é que tudo isso não dura um mês. Entendi. Então, você precisa de ajuda financeira pra poder bancar todos os medicamentos e leite e fralda e tal. Ou, se não tem ajuda financeira, você precisa disso em espécie, né? Então, se você que tem aí alguma dificuldade de doar o dinheiro, que a gente até entende, né? Sim. Porque tem tanta fralde aí por aí, de repente doa, né? O próprio produto, né? A fralda dele, assim, eu falo assim que a fralda me ajuda muito porque ele, por causa da dermatite atópica dele, eu não posso deixar ele muito tempo com a fralda. Então, tem que trocar mesmo, às vezes, nossa, mas nem até tão pesado. Mas tem que trocar. Mas tem que trocar. Porque ele não pode ficar muito tempo em contato com a fralda já usada. Que coisa! Lá na vaquinha, no Instagram que vocês iam entrar, tem um valor. Olha, no site, não sei onde eu vi, tem um valor, já que vocês já arrecadaram, não é? Pra fazer a cirurgia, não tem um valor? Já? A gente fez, antes da Maria Rita nascer, a gente fez uma vaquinha pra fazer a coleta do cordão umbilical, né? E um exame que ele precisava fazer antes. Esse dinheiro a gente conseguiu. Já conseguiu. E a gente já fez o que tinha que fazer. Tá. O que foi proposto. Agora a gente colocou, a gente iniciou uma outra vaquinha. Pra pagar essa primeira tipagem, não é? Então, lá a gente pediu um valor que dá pra fazer algumas já. Porque fora, não é o valor integral, mas a gente acredita que a gente consiga, tem alguns amigos usando rifas, tudo mais. Então, arrecadar esse dinheiro através... Quantos você já tem, já arrecadando? Lá a gente arrecadou, tava com 4,800. 4,800. Mas isso aí, esse dinheiro que tá lá é só pra ser usado nos exames e não no seu custo mensal do Daniel. Não, só nos exames. E aí, é cada exame que tá marcado pra fazer em outubro... É, porque assim, os exames não são feitos todos de uma vez. Eles são feitos com... Também tudo depende do estado clínico do Daniel. Ele tem que ficar, apesar dele ter febre diária, constante... Porque assim, na verdade, os exames tinham que ser feitos sem febre. Tá. Já foi abriguado que não tem essa possibilidade. Então, assim, ele não pode sair dos 38. Tá. Então, ele tem que ficar, pelo menos, assim, uns 3 dias antes nos 38 dele. Então, mas, por exemplo, tem dia que ele chega a 39,7. Então, é... Eu brinco que esse tempo de calor, pra ele, isso tá sendo muito difícil. Tá. Porque o corpo dele já... A temperatura dele já é quente. Quanto que é o valor mesmo que você precisa pra começar o primeiro teste? A primeira tipagem? 20. 20 mil reais. Você tem 4 mil, né? Na conta. Ai, gente, então... Enfim, vamos... E é assim, no site... No site da Vaquinha, a gente só consegue utilizar o dinheiro depois de 15 dias da doação. Então, por exemplo, quem doa hoje, eu só consigo sacar esse dinheiro daqui a 15 dias. E esse dinheiro que é doado, ainda é descontado 7%. Então, toda doação, quando eu for realizar o saque, 7% do que tá lá, vai ser... Vai ficar pro site. Tá bom. Bom, só mais um recadinho. Quero chamar agora a Marcela Girotto. Conheça o trabalho dela, bem legal. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... Ô, Juliana, esse programa não vai pro ar em outubro, né? Vai ser, rapaz, nem sei a data que foi que eu te passei, mas enfim, não vai. Então, quando for pro ar, o Daniel já vai ter feito, se Deus quiser, uma tipagem. Mas, de qualquer forma, se ele fez ou não fez, é tudo muito... Um custo muito alto, você vai precisar sempre de ajuda, né? Então, levando em consideração que vai dar tudo certo, que ele vai conseguir fazer em outubro, a próxima vai ser quando? Essas 23 tipagens já estão mais ou menos programadas? Só as duas primeiras, porque querem ver como é que vai ser... Que uma é outubro, a segunda é quando? Comecinho de janeiro. De janeiro. Ah, então, ainda assim, vai dar tempo. Olha lá, você que tá assistindo o programa, consegue ajudar na segunda. Espero, né, que seja logo a segunda, que vai ser em janeiro. E cada tipagem é quanto mesmo? 20 mil reais. Bom, dava pra gente transcorrer aqui durante muito tempo pra falar de todas as situações. Então, reforça aqui, pra essa câmera aqui, porque que você tá precisando, nesse momento, de ajuda? Que tipo de ajuda que você precisa? Bom, eu preciso que divulguem a história do Daniel, né, porque a divulgação é tudo. Divulgando, podem chegar, às vezes você não pode ajudar, mas pode chegar na mão de quem pode fazer algo por ele, né. Então, hoje, quando as pessoas entram em contato comigo e falam assim, Juliana, eu não posso te ajudar em dinheiro. Por exemplo, você vai fazer duas coisas pra mim. Você vai rezar pelo Daniel e pela família, porque são as orações que sustentam a gente, né, nesse momento. E vai divulgar a história dele. Eu falo que vai apadrinhar o Daniel, né. Você vai apadrinhar o Daniel divulgando a história dele e marcando lá as redes sociais dele pra que as pessoas possam conhecer a história dele. A gente tá aberto pras pessoas tirarem dúvidas, perguntar, a gente tá querendo, a gente tá esperando só um advogado pra gente poder solicitar no Ministério Público uma abertura de campanha pra gente mostrar mesmo que isso é uma coisa séria, né. Que não é um, não é ninguém tentando passar a perna em ninguém, né. Apesar de judicialmente a gente não precisar disso pra fazer a campanha, né. O próprio Ministério Público já explicou isso pra gente, que a gente não precisa disso. Porque sendo representantes legais do Daniel, a gente pode, em qualquer momento, abrir campanha. Mas a gente quer mostrar que é uma coisa séria. E também nós já entramos em acordo na família que, depois que, né, porque esse dinheiro que a gente abriu a vaquinha é para fazer os exames do Daniel, né. A gente não sabe qual vai ser a linha de tratamento que vai ser, não é tratamento, a linha de terapia que vai ser dada pro Daniel. Se a gente vai conseguir fazer isso via SUS, via convênio, já que não abrange isso nas duas redes. Mas a gente espera que depois que o Daniel, pelo menos, estiver em andamento nessas terapias, estiver tendo uma qualidade de vida. Se a gente recebeu algo que a gente não está usando, a gente vai doar para outra criança também. Porque a gente sabe que tem várias crianças precisando de ajuda médica. A gente quer realmente só pra dar uma qualidade de vida pro nosso filho e quem sabe, se Deus permitir a cura pra ele daqui a um tempo. Então, o que sobrar, o que não for usado, a gente vai beneficiar outra criança. Muito legal, né, gente? Ou outras crianças, né? Muito legal. Olha, a tecnologia hoje está evoluindo, assim como a ciência. Então, assim, além de passar por essas 23 tipagens, né, pra descobrir onde tem o cromossomo alterado. E aí, sim, tem a indicação da terapia, né, até lá, vai que, né, apareceu aí a cura, né? Exatamente. E eu acho também que o Brasil, ainda mais com a pandemia, acho que o mundo inteiro percebeu como é importante a área da ciência. É. Como é importante investir em pesquisa. É. Porque, investindo em pesquisa, as curas aparecem, né? Isso. E hoje, eu até conversei isso com a equipe que cuida dele e já abri, né? Eu estou, a gente está disposto a... Porque pra vir a cura, tem que ter um grupo de teste, né? A gente já falou que o Daniel está disponível pra estudo. Ah, que legal. Porque os cientistas só vão conseguir determinar uma cura pra doença se puder estudar a doença. Claro, tiver que aplicar, né? Exatamente. A gente não tem a cura. Se eu posso fazer algo que pode gerar a cura com o meu filho ou beneficiar ele de alguma maneira, não tem por que a gente negar. Perfeito. Então, se alguém dessa área também quiser, né, a gente tem uma linha de estudo pra isso, pode procurar a gente. Legal. Porque a gente também está aberto a isso. Tá certo. Nossa, muito bacana. Então, gente, só pra reforçar, você que está assistindo, que ficou comovida, com certeza todo mundo ficou comovido, mas se você tem condições de ajudar ou em dinheiro ou em ajudar, você que pode alimentar as redes sociais e cuidar de uma forma mais profissional, né? Pra não deixar brecha pra ninguém pensar que é picaretagem, nada. Por favor, entre em contato aqui embaixo, vai aparecer a rede social dela. Se você é um advogado que possa cuidar dessa parte, né, porque vai precisar, né, principalmente pra ter campanha, pra virar outra pessoa fazer em campanha, então, por favor, ofereça o seu serviço. Então, possa doar a doação de fralda, de dinheiro, doação dos medicamentos, né? Você que é uma psicóloga infantil que possa cuidar aí da parte emocional de toda a família, é um apelo mesmo, né? Então, eu só posso dar 10 reais, eu só posso contribuir com alguma coisinha, nossa, já facilita bastante, uma pomadinha, né? Já, sim. Que já só dura 10 dias, se você é dono de farmácia, se você é um próprio médico, enfim. Essa família tem um leque de possibilidades pra aceitar a sua ajuda, né? Então, tá aqui um apelo, viu? O programa, ele é pra isso, a vida é assim, ele é pra isso, pra trazer histórias reais e poder auxiliar aí as pessoas. Eu quero agradecer você por ter aberto a sua história, né? Também vale lembrar que o Wanderson, o marido dela, hoje, tá desempregado, né? Mas ele é marido de aluguel, então faz de tudo, né? Como vocês disseram. E muito bem feito. E faz tudo bem feito, ó, isso é bacana. Então, se você é uma pessoa que precisa também desses serviços, por que não, né? Entrar em contato e chamá-lo, né? Uma forma de ajudar, né? Exatamente. Paga pelo serviço, uma forma de entrar grana, porque até então é só você, como professora, tá bancando, né? Então, é isso. Tá aqui o nosso apelo pra que você possa ajudar essa família a entrar em contato. Se tiver dúvidas, né? Liga pessoalmente. Pode, gente. Né? É isso. E aí, depois que essa entrevista for pro ar, né? Compartilhe, marque seus amigos como você mesmo pediu, né? Compartilhe, porque quanto mais viralizar essa entrevista, mais ajuda aí essa família pode receber, né? Bom, é isso. Mais alguma coisa importante que você precisa falar? Não, não. Tá tudo certo. E o que tiverem dúvidas, podem nos procurar, né? Isso. É isso aí. Bom, gente, então é isso. Chegamos mais no final do programa Vida É Assim. Quero agradecer a sua presença. Você que é no YouTube, aqui tem um link pra você se inscrever. Aqui em cima tem todos os outros programas que já foram pro ar desse novo formato e do antigo também. Você que é do Instagram, você que é do Face, compartilha, marca seus amigos, tá? Se inscreva e sugira novos temas pra que a gente possa trazer e apresentar, porque a vida é assim. Certo? Um beijo pra vocês. Obrigada por terem assistido. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nossa Senhora! A pessoa não é normal, tá vendo? Não é normal. Vocês não são normais. Tem até um aluno dela que foi pra faculdade que ele tem contato comigo, né? Que a gente joga bola junto. Nossa, que saudade da professora. Manda ela lá pra faculdade, não sei o que. Que legal. Eu gosto muito dela. Então, assim, mas eu falo, se eu ganhar também da cena, eu ia montar uma ONU, né? Uma escola meio longa, pra eu deixar meus alunos lá, que eu tirasse da justiça, pegasse a guarda pra mim. Me falo assim, ah, não ia acionar hoje, amanhã a gente tá pouco com esse negócio aí de você trazer todo mundo. Mas eu acho que é um pouco o instinto de mãe, né? Porque a gente vê, assim, aluno que vai descalço pra escola. E é uma coisa, assim, tão simples. É um sapato, é uma calça, é uma camiseta que a criança não tem. Então, é muito triste isso. Mas, ao mesmo tempo, a minha professora é muito... Nossa, a gente se chegar no final do ano, a gente fala assim, nossa, professora, eu aprendi matemática com você esse ano. Tem alunos, infelizmente, na regra estadual, nós temos alunos de ensino médico que não sabem ler. Então, você tem que alfabetizar esse aluno. E eu falo, eu não sou alfabetizadora. É, eu moro em covas. Né? E a gente tem que alfabetizar, porque você não consegue ensinar matemática com o cara. Você coloca o número lá no aluno, ele não identifica nem o número que você tá colocando, né? Não sabe que número que é aquele. Então, eu falo que é muito compensador pra gente, chegar no final do ano, a pessoa fala assim, eu dou aula, a gente acaba pegando aula de eixa também, que é de jovens e adultos. Aí você vê aqueles senhorzinhos no final do semestre, falando assim, Nossa, professora, aprendi a ver com você. Então, assim, é muito compensador. Começo de novo, não tem problema. Não tem problema. Ela tá quase dormindo. É. Então, acho que é isso. Você falando, acho que acorda ela, né? Pode ser. Pode ser um colo ali do pai, ó. O pai põe pra Nina, rapidinho. Ó os olhinhos dela, ó. Ó, já fechando. 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 Obrigado.